Os alunos das escolas estaduais de Rolim de Moura receberão kits de alimento como auxílio à pandemia da Covid-19. O recurso, que era destinado à compra da merenda escolar, foi destinado a essa finalidade, uma vez que os alunos não estão consumindo alimentação nas escolas, pois as aulas presenciais estão suspensas. A quantidade de alimento de cada kit é definida pelo horário que cada aluno é matriculado na escola. Os alunos que são matriculados em tempo integral receberão carne vermelha, carne branca, polpas de fruta e até mesmo iogurte. Além disso, o kit conta também com alguns legumes e frutas. O recurso destinado desses kits era a merenda que os alunos consumiam na escola. Nesse período, como não está havendo as aulas presenciais, o governo destinou para que isso fosse entregue a cada família. Esse kit de alimentação é referente às seis parcelas do recurso do PNAE, que é um recurso que vem do governo federal, destinado para a merenda escolar dos alunos durante as aulas presenciais. Devido à pandemia, as aulas foram suspensas e esse recurso continuou caindo na conta de todas as escolas estaduais. E foi uma decisão do governo que os gestores fizessem a licitação e a compra de alimentos usando esse recurso das seis parcelas do PNAE, o recurso federal. E aqui na escola Tancredo, neste ano de 2020, a nossa escola passou a ser uma escola de MTI, de tempo integral. Então, nós temos duas cestas, dois kits de alimentos, né? Os kits destinados aos estudantes que estudam no tempo integral, ela tem alguns alimentos diferenciados. E os kits de alimentos dos estudantes que estudam regular, porque a gente ainda continua com o ensino regular, nós temos sétimo, oitavo, nono, segundo e terceiro regular e temos primeiro ano integral, né? Então, o regular, ele tem um valor, né? Porque o regular, ele vem só um período, ele tem só um lanche e o integral, ele tem várias alimentações durante o dia, ele toma café, ele lancha, ele almoça, né? Ele toma o lanche da tarde, então, o recurso é maior. Lembrando também que o AEE também é o kit diferenciado, porque o AEE são destinado para as crianças especiais, que fazem atendimento na sala de educação especial, né? E eles vêm de manhã e vêm à tarde, então, eles também recebem recurso para alimentação da tarde, então, eles também recebem outro kit de alimentação referente a esse recurso. Os pais não precisam levar os filhos para se evitar aglomeração, pois as aulas presenciais ainda estão suspensas. Levem apenas os documentos pessoais do responsável pela criança. Na quinta-feira de manhã, nós estaremos entregando para os segundos anos e na quinta-feira à tarde para os terceiros anos. Aí a gente fecha, né? Esses kits para alimentação, lembrando, pessoal, porque assim, muitas pessoas ficam questionando, ah, é só para quem tem Bolsa Família? Ah, para quem recebeu o cartão alimentação? Não. É para todos os alunos matriculados na escola, independente se é baixa renda, independente se recebeu o cartão, né? É para todos os alunos matriculados em toda a rede estadual. Não é só na escola Tancredo, mas sim em todas as escolas do estado que está fazendo essa ação. Os pais não trazem os filhos, porque nós estamos evitando aglomeração, né? As aulas estão suspensas para a segurança mesmo desses estudantes, para ficarem em casa, estudando remotamente. Então, os pais vêm até a escola e só tragam os documentos pessoais mesmo. Às vezes não sabem o CPF na cabeça, né? De cor. Aí a gente precisa dos dados do responsável pela criança, pode ser mãe, avó que mora com a tia, né? Do responsável. E os dados da criança, do estudante, a gente já tem aqui na escola. A gente já pega e já passa a informação, né? Que a gente já tem. Não precisa se preocupar com trazer vários documentos, né? É só os documentos pessoais mesmo, atualizar o endereço, atualizar o telefone, que a gente está aproveitando para fazer isso também.